Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai no canal todos os dias às 9 e às 6 horas da tarde. E se você não quer perder conteúdo, sim, temos conteúdo de moto aqui hoje neste vídeo, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer. Eu tô aqui no Gui da LC hoje, eu deixei minha moto aqui à venda, tá? Pra quem não sabe, a minha moto, minha Speed Triple está aqui à venda, ó. Estar aqui à venda, certo? 48 pilas, Gui? Se quiser fazer uma promoção, você já faz agora? É, 48 pilas e chama no perreco aí, não adianta mandar as propostas que eu mando no lista 10, que eu não vou aceitar, ninguém aceita as minhas, também não vou aceitar as de vocês, tá? Então, ela tá aqui, certo? Moto muito, muito, muito nova, difícil achar uma dessa aqui, que é uma R, né? É uma versão mais esportiva que veio dela pro Brasil, nesse estado de conservação. O que que eu vou fazer? Eu peguei uma moto, já vou mostrar pra vocês qual moto que é, eu peguei uma outra moto que eu quero fazer um projetinho aqui, tô velho, quero andar numa moto mais confortável, mas eu vou trocar os pneus aqui, ó. Eu vou colocar esses Metzler aqui, ó. Eu sempre falo rápido, que eu nunca sei falar isso aqui, ó. Nunca sei falar esse nome. Esse aqui é o Tourance Next 2, tá? Esses pneus aqui são os pneus de maior performance que eu encontrei à venda lá na Pneu Store, tá? Então, o que que eu fiz? Eu pedi um par de pneus, porque vocês vão ver os pneus que estão lá. Os pneus que estão lá estão muito ruins. Então, eu comprei um par de pneu. Aqui é um outro negócio, eu vou mostrar pra vocês já já no vídeo, certo? Lembrando que na Pneu Store, a gente tem 7% de desconto com o cupom Auto Supermoto, o link tá aqui na descrição da Pneu Store. Se você pagar à vista, tem mais 10%, é cumulativo usando o nosso cupom. Aí vira 17% em pneu de moto. Se não, cê paga em 10 vezes sem juros com 7% de desconto. É o maior desconto do Brasil e ainda paga sem juros, tá? Então, vou colocar esses dois pneus lá, tá? O pneu dianteiro da moto, vamos ver se alguém já adivinha qual moto que é, ó. Ó, é 90, 90, 21 e o traseiro é 150, 70, 17, tá? Esses pneus aqui, eles são 54V, o dianteiro e 69V, o traseiro, tá? O V é o índice de velocidade, eu vou falar depois isso daí pra vocês. Eu preciso dar uma postada de cabeça, eu não lembro de quanto que é o V, mas já já eu mostro aí pra vocês. A parte boa é que a gente pode fazer burnout com o pneu velho que tá na moto. Eu vou pegar a moto lá e fazer um burnoutzinho aqui agora. Galera, desculpa tá interrompendo o vídeo aqui, mas olha só, camisetas novas, hein? Coleção nova agora da super, várias estampas novas aqui chegaram, certo? Na nossa loja aqui, temos várias estampas novas, se eu não me engano, são três ou quatro. Essa que você tá já. Então, peraí. Essa que você tá já. Bom, essa aqui. Essa é que eu tô. Ah, não, não, não. Tem uma manga diferente aqui. Uma manga diferente ali, ó. Se liga, rapaz. Aí, ó. Chegaram estampas novas, certo? Na nossa loja e chegaram também os moletons, que vocês tanto pedem aí os moletons. Chegaram os moletons novos aí, ó. Chegaram os moletons novos aí da super. É mais legal de tudo, vou falar aqui pra vocês. Link tá na descrição, eu vou ler aqui porque são duas promoções muito legais, tá? Na compra de um moletom, você ganha uma camiseta mais frete gratuito. Ou, se você comprar duas camisetas, você ganha mais uma com frete gratuito. Link tá aqui na descrição. Tem os cupons aqui também que a gente vai soltar pra vocês na hora de fazer a compra, beleza? Então, tá tudo certinho aqui, pô, é quentinho, é gostoso, é da hora. Esse moletor é da hora. Então, link tá aqui na descrição pra vocês. Chegaram aí todo mundo que fica pedindo, pô, a gente queria ter lançado antes do evento da super, que a galera pediu pra ir no evento, mas não deu tempo, mas o link tá aí, beleza? Então, camisetas novas agora pra trabalhar todo dia, bora! Pai, faz o que você quiser. Destruir mesmo. Tão os dois pés no chão. Tão os dois pés no chão. Tão os dois pés no chão. Vai dar na minha mão ao meu posse aqui, ó. Agora tá aprovado. Tão os dois daqui, ó. Fica cinco minutos do lado da moto. Ó o que os cara faz, velho, com a moto. Desmontado toda a moto, velho. É só pra tocar o pneu. Já tá toda desmontada aqui, ó. Outra moto semidesmontada. Aqui. Eu vou falar, isso aqui vai dar um trabalho, hein, mano. Isso aqui vai dar um trabalho. Nossa, o que eu fiz com o pneu aqui, ó. Pois tem um produto pra passar aqui, ó. Que cagada, hein. Olha só. Deixa eu mostrar do outro lado. Olha aqui, ó. Puta, mano. Cheio de pneu, hein. Pô, dá pra baixar o som aí pra nós, por favor? Só porque o YouTube vai me cortar aqui. Inclusive, depois a galera quiser aproveitar pra ver o último vídeo que eu tava de moto aqui no canal, que eu tava com a Ducati dando um rolê na pista. Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora. É, Gui. É, Gui. Vamos apresentar a moto pra galera, que eu não apresentei ainda, né. Já fiz burnout, já zoei e ainda não apresentei a moto pra galera, tá? Galera, quando eu vendi a Tiger aqui, a Desert 2021, acabei pegando aquela outra moto lá, né, aqui eu tinha a Speed Triple, que eu falei pra vocês que tava a venda aqui. Eu deixei a venda. E veio essa daqui na troca, que é uma Tiger X... X... C... X... É meio difícil falar isso. É... 800 cilindradas. É... 2 mil e... 15. 15 essa, né? 2015. Veio como parte de pagamento. A moto tava aqui no Gui, eu tô ficando velho, de vez em quando quero umas motos mais da hora pra andar assim, né? Mais tranquila, né? Tranquila, né? Que... Mais do que a Speed? Tá. É, tava de mil, né? É que pra andar, tipo, cansa um pouquinho, né? Isso aqui é nada, né? Isso aqui tá na poltrona de casa. Aí peguei essa moto aqui, queria... Vou montar umas coisinhas nela, vou ajeitar umas coisinhas legais na moto aqui que tá precisando, tá vendo? Tem uns... Uns totózinho aqui, que já tomou, mas a moto no geral tá boa. O que precisava era trocar o pneu, porque o cara... Tem uns caras que são espertão pra caramba. Quando ele vai dar a moto na troca, a moto tá ruim de pneu, ele descobre que existe algum lugar que não é a Pneu Store, que vem de pneu ressecado. Tá aqui os pneus planos? Não. Tá na borracheira. Tá na borracheira, né? Se eu pego lá, ele vai ficar ótimo assim. É, se a hora que ele for lá, se der pra trazer um... Dá pra saber, né? Tava tipo na borda aqui, tudo tritado. É, o pneu, quando você olhava assim, aqui ó, ele tava todinho rachado. Todo rachado. Ele tinha carne ainda na parte da marcação dele. Tava bom. O pneu tava bom, mas... No lateral dele, o pneu era velho. Era pneu velho, entendeu? Pneu que não vendeu, sei lá, ficou guardado em estoque, sei lá qual a história. O cara trocou meio a vida que ele ia viajar, fazer alguma coisa, ficou na loja lá de pneu, o cara não vai revendo, esse pneu tá velho. Exatamente. E daí o pneu tá velho, ele colocou os pneus que olhando de longe tá bom, quando você olha de perto, aí é perigoso, porque esses pneus, eles ressecam, quando ele tá assim, que ele tá rachado, é que ele ressecou, ele vira um sabonete. Ele faz o contr... A borracha, em vez dela fazer a aderência, ela faz o contrário, velho. Ela desliza. Principalmente se tiver molhado. Olha, eu achei um negócio aqui que nem eu sabia que tinha. Só que é aquele padrão europeu, né? Tipo, tem que comprar um adaptador. Vou ligar aqui. Não tinha visto, vi só agora. Na hora, né? Eu tô um tempão com a moto. Bom, a gente vai fazer algumas coisas nessa moto, eu quero modificar algumas coisas na moto, mas isso num outro episódio, primeiro eu quero conseguir rodar com a moto. Eu tô com dois problemas na moto, Gui. Dois? É, dois. Dois, dois. Tem duas coisas que eu notei. Se ela fica muito tempo parada, tá dando algum mau contato nesse sensor aqui, ó, que vai pra cá, ó. Então, precisa limpar aqui, ó, e prender esse sensor, tá vendo? Eu não sei se ele realmente fica meio solto aqui, assim, agora ele tá aqui, tá vendo? Se ele é solto assim, porque eu vi que ele passa aqui, né? Ou se o plugue ficar solto, ou se o plugue ficar encaixado em algum lugar. Não sei se a vibração tá fazendo alguma coisa nele, e passar um limpa contato nele, porque hoje pra ligar a moto foi a mesma história. Eu tive que me sujar inteiro aí, meter a mão aí, dar um xablau nele, pra ele ligar. Deu uma lubrificada aqui também, mas eu fiquei mexendo no sensor, tá vendo, galera? Tem um sensor aqui, ó. Porque esse sensor é pra a moto não ligar, por exemplo, se ela tiver com o pezinho, entendeu? Isso, cara. Deixa eu, né? Hã? Mostra logo. Quando o pezinho tá estendido, ele recolhe o pino lá, quando ele recolhe o pezinho... Sim. E o pino não tá ficando pra dentro, sabe? Eu vi ele tava pra fora, daí eu passei um desengripante nele. Mas eu ainda... Mas não foi aqui, ó. Ele funcionou na hora que eu mexia aqui no conector. O plugue? É, não sei se é um mau contato, se de repente essa peça tem fácil, já é melhor trocar. O sensor não é? Faz bom. É, entendeu? Então assim, tá dando um gozinho, é bom a gente ver. E eu trouxe, tava junto com os pneus. Você deixou... Dá pra pôr aquelas ou não? É horrível. Uma bosta. É nojenta? Eu não vi, eu comprei pela NET. É pior do que isso que tá aqui? Você tem alguma pra gente pôr aqui? Essa é a original, né? Só que ela solta... Só que não, ela tá grudando toda na mão, tá um lixo. Mas... Eu vou deixar você pôr não. É nojenta? Deixa eu ver. Pega ela pra gente ver. Mano, eu comprei pelo Mercado Livre, parecia boa. Parecia boa, mano. Ela parece boa. Mas daí quando a gente vê, não é boa. Não, vai melhor. É charla low, né? Ah, é charla low, mas é melhor do que o que tá ali, pelo menos pra quebrar um galho, pô. Pelo menos pra quebrar um galho. Vou ver outra coisa, vou ver outra coisa. Não, a gente vai... Eu sei que você vai dar um jeito... Assim... Não, é porque assim ó, uma coisa que eu quero fazer, eu quero depois tirar isso aqui ó. Só que eu não quero deixar lá sempre, porque as Big Trail é legal com a proteção aqui. A galera usa com a proteção aqui. Porque mano, tem uma iluminação China aqui galera ó. Tem LED aqui ó. Isso aí a gente pode tampar, né? Isso aí. Ah, vai ficar estranho ainda tampado. Eu vou comprar uns desses aqui bonitão pra colocar aqui, entendeu? Mas por enquanto eu deixo ele aqui que protege minha mão aqui, de vez em quando eu sem querer o cara acerta o espelho aqui, entendeu? É, o cara bate com o espelho aqui. O cara é... Não sei o que... Os caras tem uns problemas, entendeu? Então isso aqui por enquanto tá bom, mas eu quero tirar porque... Isso aqui aceso a noite é que assim ó, o Lucas já me zoou nível assim que vocês não tem ideia. Então eu quero tocar isso aqui. Tem espalho que o cara põe LED assim no farol aqui. É... Não... Puta... Então era isso. E... Que que era aquele barulho que tava fazendo? Ali é o tensionador da corrente comando. Que é crônico também, ele dá problema, né? E aí? Ele é... Olha, é o que tu fala. Ele tem um e-drawing lá, mas ele tem um acionamento e-drawing também que ele enche, daí ele estica, mas ele perde pressão na moda e tanto que ela faz um pouquinho e para. Só que é interessante a gente ver também, já que você vai querer mexer nisso aí. É fácil trocar isso aí? É. Essa peça aqui dentro aqui ó. Ah, tá. Esse parafusinho aqui, esse mais clarinho ali. Ah, tá. É só arrancar uma e por outra. É, vamos trocar isso aí então. Isso e a... E o deslizador aqui. Da... Da... Da corrente que ele quebrou. Tá aqui o novo? Esse é o novo. Você já viu se é esse aqui? Certo? O velho... O velho morreu. Perdeu uma parte ali. Ixi, olha lá. Já caiu um bagulho ali ó. Depois vai falar que eu fico perdendo uns negócios aí. Pegar o velho pra você ver. É, o velho... Uma parte dele perdeu e a outra parte ficou. Aí é ruim que a corrente pode ficar pegando na balança e é ruim. É, a peça tá vendo, arregaçou toda aqui ó. Esse arregaçou. Também é outra peça que é normal fazer porque ela é pra isso mesmo né? Não, ela é uma corre aqui ó. A corrente pega aí né. Tem um de cima que eu tenho embaixo. É. Então você anda com ela muito folgada, ela vai ficar bacana e tal. Sim. Aí você já vai aqui dentro, vai uma espuma aqui ó. Ah. Aqui o de cima ainda tá bom, ainda que a gente depois aqui pra ver, tá vendo? Ah, tá bom. Então essa aqui eu falei que perdeu, tá vendo? Então precisa pegar só... Lembra que você falou que ia vir aqui pra gente ver? Sim. Então precisa pegar mais uma dessa aqui ó. Que vai aqui que ela vai fazer. É tipo uma molinha né? Sim. Ela deve aguentar o impacto aqui também. Então precisa de tudo aqui. Aqui é só colocar, já tá na mão. Tá legal. E aí você vê o tensionador aí então. Tensionador e trocar o óleo eu queria. Eu não sei que óleo que tá aí né, já veio na nota. Ela vem com as trocas. É. Não, essa aqui eu não troquei. Aproveitar pra gente trocar óleo e filtro. Tá bom. Acho que é isso. Eu ia ver um carinhozinho pra colocar aqui também. Aqui o filtro? É. Tem lá? Tem lá. E deixa pra recrutura de novo. É. Já deixa a moto zero? Tem o KM ou o iPhone também. Hã? Tem o KM ou o iPhone também, que é bom. É bom também? Pode ser. Pode ser. Hoje não. É. A gente põe o melhorzinho né. Bem que o original não é ruim, não é por isso. Então, é isso, basicamente é isso que a gente vai fazer e os pneus já montou, né, Gui? Tá chegando aí, acho que ele trouxe uma roda já, né, acho que ele ficou pra lá, que ele trouxe uma roda já com os pneus montados, eu vou mostrar aqui pra você. Bom, a hora que tiver na moto aqui eu mostro tudo, mostro tudo pra galera. Tá balançando. Então, bora. Seguinte, galera, eu quero um daqueles baú que estão nas mortes, ó. Eu vou negociar aqui o currinho, ó. Opa, não, tá vendendo, velho, que vende moto o dia inteiro, velho. Que loucura aqui, ó. Vende moto o dia todo, a galera tá aí, ó. O que eu vou fazer aqui, assim, eu vou chegar pro guia aqui agora, ó. Essas motos aqui, eu vou perguntar se é dele aqui, ó. Daqui a pouco ele me olha aqui, eu vou ver se eu negocio esse baú aqui com ele. Vamos ver. Tem um outro ali também, numa outra moto ali, ó. Essas motos aqui podem vender sem baú, né, vai vender com baú, baú é atrativo e tal. Ó, né, gente. Vou perguntar pro guia, eu quero um baú já, porque o que acontece? Mano, eu quero levar jaqueta, os bagulho, tudo aqui, entendeu? Câmera pra gravar, bateria. Aí eu vou fazer os negócios com moto, não consigo. Então, vou ter que infernizar a vida do guia já, já. Agora ele tá ocupado ali, mas já já eu vou infernizar a vida dele, peraí. Ó, só me fala uma coisa. Vocês acham que o guia vai... Na forma da amizade, né, você deu um baú desse aqui pro parceiro, ou não. Porque, mano, ele falou que ele tinha um de plástico, assim, ó. Ele tinha um de plástico. Plástico, assim, ó. Plástico eu não quero, ó. É legal também, resolve, mas eu quero aquele ali. Quero tipo aquele ali, ó. Aí eu vou negociar com ele aqui. Vou negociar aqui com o Guia, um baúzão aqui, ó. É bom, ó. Tem até apoio aqui, ó. Ó, pra garupa aqui, ó. Acostar as costinhas aqui, ó. Ó, ó. Ó ele. Pronto. Três andas, você viu, né? Peraí, lá tem dois aqui. Aí tem aquele ali. Tem esse outro aqui também, ó. Tem esse outro aqui também, ó. Ó. Calango cego, hein. Já andei nessa pista aqui, ó. Tudo. Latinos. Tem esse aqui também, você vê. Esse aqui é bom também, ó. Mas vou tentar, vou tentar negociar com ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se é um... Bom, galera, não deu muito certo a minha negociação com o Guia, porque nenhum dos dois baús eram dele. Mas ele tem um desse aqui, ó. Pro Torque. Certo? Que é de plástico. Não é exatamente o que eu queria, mas pra mim já resolve, pelo menos pra eu fazer essas trips aí que eu tô precisando. Então tá até com suporte, tudo bonitinho ali. Já resolve porque... Puta, eu preciso levar muita coisa. Jaqueta, câmera, chave, né? Óbvio que se roubarem a moto, vão roubar com tudo, né? Aí é mais paciência. Eu preciso porque tá fazendo muita falta pra mim isso daí, sabe? Durante quando eu vou fazer uma trip. Então esse aqui é grandão, ó. Esse aqui é grandão. A gente já vai instalar esse aqui. Pelo menos aí eu não fico... Eu fico... Não fico na mão quando eu quero levar as coisas, entendeu? Já dá pra levar pelo menos umas coisas aqui. Deixa eu colocar na moto aqui e eu já mostro pra vocês. Ó. Ixi, não sabe... Acho que não serve, né? Fica com a agulha aqui. Entendeu? Puta merda. A gente ia colocar as manoplas aqui. O bagulho não vai servir, ó. Quer ver que não vai passar aqui no negócio. Olha lá. Olha que merda. Meu, o bagulho vende na net. O Gui falou pra não usar esse bagulho que era chinês, né? Mas eu falei, não, põe um chinês ali que tá melhor do que esse que tá aqui. Mas não tá. Vou ver se eu acho aqui pra comprar as manoplas aqui agora e trocar. Mano, que tá nojento essas manoplas aqui. Vou ver se eu acho. Pera aí. Bom, galera. Pneus estão no lugar aqui, já os pneus novos. Já estão aqui no lugar. Coisa linda, maravilhosa, né? Tirei aqueles pneus lá. Os outros estão na borracharia. Mas, ó. Dianteiro e trás. Vai. Sendo cagada aqui. O bagulho tava solto. O bagulho tava solto aqui. Eu fui girar aqui, ó. Nem olhei ainda. O cara tá fazendo o bagulho tudo certo. Aí vem um trouxa sempre, mete a mão no bagulho e cai estragar. É sempre assim. Daí vem falar que a culpa foi dele depois no final, tá ligado? É bem isso. Bom, os pneus já estão no lugar. Novos, maravilha. Muito melhor do que aqueles que estão lá. Não só pelo fato de estarem vencidos. Mas pelo fato de... É... A qualidade desse pneu, né? É um pneu com mais velocidade. Aquele pneu, ele era um uso misto. Eu comprei as manoplas, tá? Na Triumph tá chegando já, já. Comprei lá na Outstar, né? Na Marquês de São Vicente. Na Marquês de São... Travei. Comprei na Marquês de São Vicente. Na Outstar lá. Já tá vindo as manoplas. Vou trocar aqui. E já era. Vai ficar só faltando a troca de óleo. Talvez não dê o tempo de fazer hoje se não chegar logo. Só... Eu desmontei todos aqui, né? Antes de colocar o baú aqui, né? Desmontei aqui, né? Lembra que eu falei que ia pôr o baú, né? Você arrumou um baú aí pra mim, pá. A apuração não serve. É muito trampo, velho. Muito trampo. Já fiquei com preguiça. Tá com preguiça? O que você tá fazendo aqui? Preguiçando aqui. Não, não. Preguiça do quê? Mano, os motoboys estão mais preguiçados que eu. Não chega nunca. Não, mas tiraram a base daqui, tá vendo? Hã? Querem tirar a base? Não. Como é que vai? Ah, é que a gente colocou com suporte, né? Falei meio burro, né? E acabou tudo ali de uma vez? Não. Não, é que eu tirei... Eu usei aquilo ali, né? Tá... Aquele ali? Aquilo trem? Vê tá moto, né? Ah, tá. E tem cara de se ir atrás? Não, não tem. Ah, mas daí prenderia como? Aqui. O escuro aqui, ó. Esse escuro no baú. Ah, tá. Aí o baú vai direto aqui. É, eu fui meio burro aí, pessoal. Não fui burro não, fui bem burro. Diga assim. Eu não estou surpreendendo. Eu fui um pouco burro, assim, muito. É que eu achei que era ali, eu falei, né? Porque puta, eu falei até, falei, poxa, o baú, né? Não tem nem um encosto ali, né? Para a costa do cabelo. Essa é uma chapa aqui. Essa é uma chapa aqui. Essa é uma chapa aqui. Ah, entendi. Um trampo, né? Vamos deixar para outro dia. Falar de ar. Esperar a manopla, caramba. Bom, viu? Está chegando, né? A manopla. Seis anos para o motoboy trazer a manopla. Seis anos. Chique isso aqui. Você viu? Por que vem esse negócio aqui, né? A gente vai lá para não escorregar mesmo. Assim, não está ali. Cheio de... Cheio de chique, né? Mas daí não serve a China, né? Ainda bem, né? Por um lado, né? E a China não serviu. Por causa disso aqui, ó. Fui colocar a manopla chinês aqui, ó. E não rolou. Chegou, galera. Hoje demorou, mas chegou. Filtro de óleo aqui. E... O óleo. E mais um filtro de ar. Mais um filtro de ar. Vai ter que trocar outro dia que já está tarde. Vai rolar hoje. Mas já está tudo aqui. Vamos abrir, pá. Posso abrir aqui? Espera aí, que está de olho, né? Tudo aqui, hein? Coisa linda, ó. Filtro de óleo, bonitinho. Tá? E o óleo está aqui, ó. Motul 5100 W40 para motor 4 tempos de moto. Olha, ainda ganhei um bagulho aqui da Cayenne agora, ó. Para colocar no chaveiro da moto que estava precisando. O Gui não está mais me dando esses bagulho aqui para pôr. O DLC está economizando, cortando gasto, né? Mentira, ele tem lá. É que eu pego vários. Eu vou pôr esse hoje. Esse aqui ele não é verde não. Ele é mais amarelado. Mas, mano, você olha aqui. Mano, tem cheiro tipo de chiclete, mano. Bagulho louco, né? Bom, vamos colocar o óleo. Galera, ó. Só para falar para vocês nesse vídeo aqui. Eu fiquei... Uma mensagem agora da Pneu Store. Está rolando uma mega promoção lá de 15% de desconto à vista. Se você comprar o pneu de moto com o nosso cupom, que é AutoSuperMoto, dá mais 7% e vira 22% à vista. É a maior promoção da história. Então, corre lá. Garante o seu agora, porque eu não sei até que dia que vai durar isso. Beleza? É que eu sei falar agora isso para vocês, porque acabou de chegar no meu WhatsApp essa mensagem. Bom, é 3 litros e... 3,6 centos. 3,6 centos? A primeira, acho que é 3,6 centos. 3,6 centos. O Paulo já está jogando o óleo aí. Pá, óleo novo na criança. O outro óleo estava muito feio? Estava moleado. Já, né? Mais ou menos. Já estava meio... Meio calabresa, meio mussarela, né? Beleza. Está chegando a manopla aqui agora, certo? Enquanto ele troca o óleo, chega a manopla. Aí é só trocar. Depois, o tensor da corrente de comando, é isso? Isso. Esse é o lado de comando. Que fica aqui escondido. Do lado de cá. É. É do lado de lá? Do lado de lá. O tensor da corrente de comando. E daí, na hora que a gente for trocar o tensor da corrente de comando, a gente troca o filtro KIN também. Porque é um trampinho para trocar esse filtro. Pelo menos parece para mim que é, né? Porque o filtro fica aqui, né? Aqui embaixo, provavelmente, ele não... Esse é do... Ah, não. Aí é o radiador, né? Não. Não, ele deve ser embaixo do tanque. Aí vai ser um trampinho, então a gente vai... É. Vai dar um trampo. Então, na hora que for fazer o outro, a gente toca o filtro. O tensor é suado. Hã? O tensor é dois parafusinhos. Caramba, eu devia ter comprado lá, eu esqueci de olhar na hora. Já podia resolver o tensor. O tensor é só tirar e pôr outro? Essa eu tenho um topão. Óbvio. Por isso, você consegue ter mais um dente para a frente, para me dar uma força aí, ver se não para o topo. Ah, tá. Porque ele está fazendo um barulhinho quando liga, né? Daí depois ele para. Na hora que liga. Se bem que na hora que eu cheguei também com a moto, estava um pouco. Sei lá, eu liguei para mim e para mim. É, estava, né? É, estava, né? Se eu usei a mola de pressão, não consegue empurrar o resto do tempo. Ah. Se você tem uma chave feita, dá uma um teca para frente aí. Aí dá uma segurada. Dá uma segurada. Não, já comprei amanhã. Foi vacilo meu. Vacilo meu. Sem os adesivos já, aqueles adesivos nojentos, original, que é só para quando você compra a moto, para você saber que você tem que rodar até mil quilômetros, não passar de tal rotação, até dois mil, até três mil, geralmente é isso. É amaciamento de motor. Que ninguém faz, né? Não olha para o adesivo que está na sua cara, ninguém faz. Já, ué, você veio completa a manopla aí? Sim, pegou um canal 30. Ué, já veio tudo com o negócio certinho, caramba. Deixa eu ver o que veio. É, o que está aqui de montar. Ó. Vem com a... É, vem completinho. Ela vem completinho, hein? Tá vendo? Custou, custou 200 reais o parto, tá, galera? Dá só alguma coisa específica aí. Não, fala que ele conta o pão. Desculpa, trabalha muito. É o beco aí, ó, pessoal. Tá solteio, tá? Tá com a namorada. Qualquer novidade, ele volta. É, só que qualquer novidade, ele volta. Garantia isso, né? Vamos lá. Bom, tá aqui, certos manoplas originais que vieram lá da Triumph, da Altstar. Ah, eu vou baixar aqui. É, tá bom. Vamos ver se não tem nada aí pra prender nós, né? Galera. Aí, ó. Que coisa linda, hein, mano? É o desivinho. Agora é só dar um banho nela, dar uma polida nesse tanque aí pra deixar zero. Trocar isso aqui, ó. Eu vou trocar mais pra frente. É que tá solto aqui, vê se mexeu, tá, galera? Talvez eu coloque um desse aqui novo, porque esse aqui já tá bem riscado também. E já era. Nossa, tá zero, zero. Só rodar. É, o pneuzão, pá. Tem que fazer o escape agora, mapa. E aí, Viana? Cadê o Viana? Viana, vamos fazer mapa na moto, hein? Fazer mapa na moto. Escape. É... Escape, parece que eu vou usar uma marca nova aí que eu não usei. Vou falar pra vocês. Tô conversando, eu tô conversando. Vamos ver. O lado já trocou. Essa aí precisava soltar também lá ou não? Só pra... Não, só isso não. Só isso aqui. Esse lado precisa trocar. Pior que cê soltou isso aqui hoje já, né? Fazer uma limpeza, né, Paulo? O Paulo já tinha soltado aqui, ali ele já trocou. Caramba, manoplinha nova, hein? Parar de ir aquela cola na mão que ficava. Puta merda, velho. A outra já foi pro lixo, né? Já. Já. Manoplinha nova, coisa linda. Um lixo. E é original também, não. Só que, mano, tá desgastada, né? Só o suor da mão do outro dono. Nossa, aqui tá uma cola, mano. Assim, ó. Colocou ela no chão aqui, ó. Ela grudou toda a sujeira, né? Um mujo. Tudo bem que ela é um pouco rugosa pra sua mão não escapar, né? Mas, pelo amor, né? Bom, manutenção resolvida do pneu. É o... Pneu, óleo. O negócio que vai... Óleo filtro, aquele negócio da corrente, como é que chama? Deslizador de corrente. Deslizador de corrente. Manopla. Adesivo lixo do tanque tirando também. Caramba, tá progredindo aqui. Agora a gente foi dar partilha na moto, a gente viu que ela demorou um pouquinho pra ligar. Então pode ser que não seja o sensor do pezinho. É o que vai ficar tirando de gira, fazendo borrachão, essas coisas. Não, isso foi uma lei só aqui hoje. Pelo amor, né? Eu não faço isso com a moto todo dia. Só dia sim, dia não. Então, assim, aí a gente vai... Quando for trocar o filtro e o tensor da corrente de comando, aí a gente já vai aproveitar pra fazer uma visãozinha. A gente já dá uma olhada em bico, vela, tudo certinho. Deixa a moto filé, porque daí agora você sabe que vem maldade, né? Fazer as maldades agora, né? Fazer remap, todas as coisas. Remap, turbo. Turbo, turbo, turbo. Fazer todos os bagulho errados. Turbulhar todas as motos agora? Agora eu quero turbinar todas as motos. Todas as motos que eu... É igual o carro. Todos que eu pegava e falava, não, esse eu não vou turbinar. Daí a pouco tá turbo. Tá turbo. Então, é isso aí. Gui, obrigado mais uma vez pela parceria. Certo? A galera que precisar, ó. Vamos aproveitar aqui. Baixa o som, hein? Só pra nós. Aproveita aqui, vamos encerrar o vídeo aqui. Eu vou gravar depois com calma pra vocês as motos aqui. Certo? Mas só pra vocês verem, já mostrando a moto lá, Ducati de avião. Tem duas, né? Esse é 390 e tem a 200. Ah, tem uma 200 aí também. Certo? Temos essas... Tem moto pra dia a dia, pra você, ó, trabalhador. Precisa de... Marra Fazer 150, scooterzinha pra todo tipo de gosto. Temos aqui também, é... Big Trail, essa 1200GS aqui. F800R. Certo? Várias motos legais. É, aí, ó. Deco também, se você quiser. Certo? Faz negócio. Se mandar um precinho. Certo? Temos aqui também baú, que o Gui não quis vender, que é de cliente. G310GS. Harley customizada, Harley original, você que adora um cromado, quer se ver aqui na moto. Tem bastante coisa, velho. E tem aquela que eu tô namorando aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Mano, Fazer 600, mano. Essa moto tá precisando de um dono, essa moto tá precisando de um dono. Eu tô quase pegando essa moto aí, essa Fazer 600 aí. Temos XJ6 também, mas eu gosto mais dessa Fazer 600 que você escapou lá em cima, tá? Tem bastante coisa aí. Só chamar o Gui, sabe que precisou, é nóis. LC Motos, link na descrição. Valeu, galera. Tamo junto agora. Partiu, né? Já tá de noite, vou pra casa. Quem quiser aproveitar aqui pra ver, de verdade, aqui mais um outro vídeo aqui no canal. Agora de carro, de projetão. Coisa que a gente tá montando lá na Autosuper, a Passat linda, maravilhosa. Clica aqui. E os spoilers para os memes aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Autosuper Store. Tamo junto, é nóis. Tchau.